Não sei no que agora você fique muito brava comigo Mas acho que estando ao meu lado você corre perigo Não adianta nem me procurar Pois com certeza eu vou estar Bem distante daqui Espero que você não leve a mal ou já estou decidido Nós somos diferentes, ficar junto já não faz mais sentido As minhas roupas você vai queimar Mas os meus beijos vão estar Bem distante daqui Espero que agora você fique muito brava comigo Mas acho que estando ao meu lado você corre perigo Espero que você não leve a mal ou já estou decidido Nós somos diferentes, ficar junto já não faz mais sentido Baby, 1, 2, 3, 4 Baby, 1, 2, 3, 4 B1 tabu B2 t4 B2 t4 B0 t4 Mb2 t4 T5 0